Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser um Gideão também, a ser um intercessor, um adorador, a ter o seu coração em santidade, aguardando a vinda de Jesus. Este mesmo, conheça este ministério e vamos estudar a Palavra de Deus. Temos feito esta série de programas sobre o caráter cristão, sobre o que Deus quer de nós e como Ele providenciou em Cristo e no Espírito Santo, sermos cristãos. No programa de hoje, conversando sobre o caráter cristão, vamos falar sobre coração puro. Como ter um coração puro? Puro de quê? Incontaminado? Como assim? Vamos ver o que o Senhor quer de nós? Deixe seu coração aberto para Deus. O Espírito Santo vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. A Palavra de Deus é tão maravilhosa. Ela mesmo fala a respeito de si, dizendo que a Palavra de Deus foi purificada como a prata, sete vezes em cadinho de barro. Ou seja, a Palavra de Deus é pura. O caminho de Deus é perfeito. É perfeito. O caminho do mundo, as coisas do mundo, elas são duvidosas. A moça acredita no que o rapaz está falando, cai na conversa dele, ela não sabe. É como essas placas sinalizadoras que nós temos nas estradas. Cuidado, lombada, curva. Você não sabe o que vem ali naquela curva. Você não está vendo os carros que vêm ali. E aquela lombada, você não pode ultrapassar. O caminho de Deus é perfeito. É uma estrada reta. Reta. Sem lombadas, sem curvas. Você sabe para onde está indo. Você vê para onde você está indo. O caminho de Deus é perfeito. É seguro. A Palavra de Deus é provada e aprovada. Então, seguir a Palavra de Deus, seguir o Senhor, é a melhor coisa do mundo. Você tem a vida mais feliz que é possível aqui na Terra. Quando você segue a vontade de Deus. E Ele é claro em nos ensinar que devemos ter um coração puro. Vamos ver isso em sua palavra? Então, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Diz assim. Foge ou trocim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo está orientando Timóteo a ser um bom líder. Ele é um jovem. Tem ainda tanto que aprender. E Paulo diz, foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Tem muita gente que acha que é muito forte. Que pode enfrentar. Não, eu sei vencer. Não, eu vou experimentar a macunha. Ou vou experimentar o vinho ou uma bebida. Eu sou forte. Eu não vou ficar viciado. Eu não. Os outros sim. Eu não. Paulo diz, foge. Não é covardia o jovem fugir das paixões da mocidade. Que são as paixões da mocidade? Aquilo que os outros jovens, aquilo que na sua época é oferecido como sendo o melhor. E não tem nada de melhor naquilo. Um estilo de vida. Um modus vivendi de acordo com o mundo. Trazendo paixões carnais. Porque tudo é ilusão. Ilusão. O jovem vai atrás daquela ilusão achando que vai alcançar a felicidade. Vai alcançar o que ele queria. E descobre, como disse Salomão em Eclesiastes, que tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Do nada, do vácuo. Nós só corremos atrás do que é certo, do que é bom, quando cumprimos a vontade de Deus, o motivo para o qual fomos feitos e existimos. Fora disso, é vaidade e é nulidade. Mocidade é correr atrás do vento. É não pegar nada. É não segurar nada. É não alcançar nada. Foge das paixões da mocidade. Não vá. Diga não. Foge. Mas ele disse, segue. Fugir é correr em direção contrária. Seguir é correr ou ir na direção, na mesma direção. Segue a direção da justiça, da fé, do amor e da paz. Com os que de coração puro invocam o Senhor. A Bíblia está falando sobre coração puro. Nosso coração não é puro. Nosso coração é cheio de falhas, de defeitos, de pecado, de erros. Como podemos ser puros? Se nós formos lavados. Se nós formos limpos. Pelo sangue do cordeiro. Nós sabemos que algumas sujeiras, cada sujeira tem o seu modo de ser limpo. Se você tem uma vasilha, algo muito gorduroso, uma água quente vai dissolver ali aquela gordura. Vai ficar fácil de sair. E às vezes você vai gastar tanto tempo com a água fria, mas vai com a água quente, ela vai dissolver. E vai ficar tão fácil, tão rápido. Se você tem uma mancha de tinta, quanto mais rápido você limpa, não fica mancha nenhuma. Mas quanto mais tempo passa. E algumas manchas ficam anos, anos, anos. E às vezes não saem. Mas quando nós aprendemos a nos lavar, você usou um copo, tomou uma xícara de café e lavou imediatamente, é rápido, é rápido, fica tudo limpinho. Mas se você deixa aquela xícara uma semana suja, vai dar mais trabalho para limpar. O nosso coração, ele só pode ser limpo com um ingrediente, com um produto, com o sangue de Jesus. Nós só podemos ser perdoados pelo sacrifício de Jesus, porque ele levou sobre si a nossa culpa. E para eu ter um coração puro, é preciso ser lavado no sangue do Cordeiro. Só que o coração deve se manter puro. Não se contaminar mais. Se manter puro, se manter limpo. E aqui a palavra de Deus nos diz, com os que de coração puro, invocam o Senhor. Manter o coração puro é estar na presença de Deus. É viver para Ele, é se alimentar da sua palavra. Não quer dizer que você vai ser um alienado. Ah, você vai deixar de fazer tudo e vai ficar só lendo a Bíblia e orando. Não. Você vai fazer tudo na presença do Senhor e com a presença do Senhor. 1 Timóteo 1, do verso 5 ao 7, nos diz, Paulo falou, Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Puxa vida, parece que Paulo está escrevendo isto para a nossa geração. Parece que Paulo está vendo tantos jovens hoje contaminados por esse marxismo cultural, por essa revolução cultural aí, tentando mudar a sociedade, tentando mudar os valores, dizendo que a pior coisa que aconteceu, que existe, é a família, sendo que a família sustenta a nação, sendo que a família é o berço do equilíbrio de uma vida feliz, é na família que recebemos os valores. Parece que Paulo está falando para esses jovens e para essas pessoas que estão aí defendendo ideologia de gênero, defendendo que o homem não nasce homem ou mulher, como se XX e XY no nosso cromossomo não tivesse valor algum, como se isso não fosse ciência, claro que nascemos homem ou mulher, pode-se fazer a cirurgia que for, pode ter a vida que escolher ter, mas será homem, sempre homem, a menos que você desintegre todas as suas células, todos os seus cromossomos. Não tem jeito, isto é ciência, isto é Bíblia, isto é realidade. Parece que Paulo está dizendo aqui, olha, perderam-se em louquacidade frívola, blá, 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 frívolo. Palavras sem nexo, podemos dizer, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo nem o que eles falam, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Estamos vivendo em um tempo que as pessoas falam uma mentira com tanta louquacidade, com tanto entusiasmo, que parece que estão falando a verdade. Mentiras absurdas, coisas terríveis e trazendo isso para as nossas crianças indefesas. É o que Paulo está dizendo aqui, parece que ele está vivendo em nosso tempo, mas ele diz, olha Timóteo, eu escrevi esta carta para você, eu estou passando estes conceitos para você com uma finalidade. A finalidade de que você tenha um caráter aprovado. Aprovado. É para que você tenha uma fé sem hipocrisia, uma consciência pura, um coração puro. É isso que Deus espera de nós, de mim e de você. Então, vamos orar? Vamos buscar um coração puro, incontaminado com essas coisas que dizem por aí, contrárias à palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro meu coração, eu te peço perdão para os meus pecados. Ó Senhor, lava-me, limpa-me. Eu quero estar com o coração zerado de pecado, nenhum pecado dentro de mim. Perdoa-me, dá-me um coração puro para contemplar o teu rosto, para ouvir a tua voz e para agradar o teu coração. Eu me entrego a ti para ser teu com tudo que sou, com tudo que tenho. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Nosso Deus é bom, fiel e te ama muito. Te perdoa e te dá uma nova chance. Tenha um coração puro e mantenha-o na pureza. E até o nosso próximo encontro. Quando aqui estaremos na Rede Super, compartilhando com você a palavra de Deus. Anote o nosso site. Procure conhecer este ministério maravilhoso. Gideões, 24 horas diante da Senhor. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.